Olha, a polícia civil, através da terceira delegacia de Três Lagoas, prendeu mais um foragido da justiça que tentou escapar da abordagem policial. Policiais civis realizavam diligências investigativas de furto na região do Jardim das Oliveiras quando encontraram um homem de 33 anos. Esse aí que você vai vendo, ó. Ao visualizar a viatura policial, ele estava de bike, abandonou a bicicleta e fugiu. Ele pulou ali os muros de vários quintais, várias residências. E aí os policiais realizaram o cerco ali por vários quarteirões e o momento em que os moradores acabaram denunciando ele. Olha, ele passou aqui por várias residências, pulou o muro aqui e tal. E aí a polícia conseguiu chegar até ele e conseguiu prender ele. Ele estava escondido em um quarto nos fundos de um imóvel. Ao checar ali, a polícia constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Ele estava foragido do sistema penitenciário e o preso foi então encaminhado para a delegacia de polícia e depois vai ser encaminhada então a penitenciária de Três Lagoas. Inclusive, você que está acompanhando a gente, você também pode fazer a sua denúncia. Você também pode ajudar e auxiliar o trabalho da polícia, tá? As denúncias podem ser realizadas através do telefone. Lembrando que é o WhatsApp, tá? Anote aí. Você que, de repente, sabe que tem uma boca de fumo aí no seu bairro, na sua região, né? Pessoal fazendo tráfico de drogas aí, comercializando entorpecentes, né? Você pode denunciar, não tem problema. A sua identidade vai ser mantida no maior sigilo absoluto, tá bom? Assim você vai estar ajudando. Só assim a polícia vai conseguir chegar em efetivo. Como foi o caso desse rapazinho aqui, ó. Ele foi denunciado, a polícia chegou lá e tentou fugir. Não deu pra ele. A sirene cantou. E ele foi parar atrás das grades, tá bom? É importante que a gente fala sempre que você faça a sua denúncia. 673524-3224. 6835252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525